E aí galera, mano, mais um daily Mais um daily, moleque Hoje à tarde, mudei meu quarto, ó Eu tirei a cama que tava aqui, tá ligado? A minha cama tava toda quebrada, o Tarobinho tava tentando achar uma cama nova aí Pra gente comprar, pra gente não, né? Eu que vou comprar Se o Tarobinho quiser comprar pra mim, eu aceito, beleza? Valeu, Taroba! Mas é isso, a gente tá tentando procurar aqui uma cama da hora E a minha cama era boa que era assim, mano Ela tinha uma gaveta embaixo, tá ligado? Tipo assim, ela tinha a cama dela e essa gaveta você puxava e dá pra colocar o colchão, né? Cês tão vendo aqui, ó E também ela tinha esse baú enorme, ó Esse baú ficava aí, a cama ficava ali Mano, eu acho que cês tão ligado como é que era a minha cama, né? Aí eu tirei a cama, fiquei só com a gaveta aqui de baixo Aí eu coloco o colchão, mano, é de boa dormir aqui, né? E ainda deixei o baú E eu vou deixar o baú aqui, mano, tipo, como um rack, tá ligado? Cês vão ver Logo, logo vai ter mais Smart TV aqui que eu vou assistir filmes sérios online Totalmente aqui no meu quarto agora, com o Tarobinho O Tarobinho vai ser meu integrante do quarto Mas é isso Já é Já é Mas olha como é que o meu quarto ficou Tá uma zona, mas tá suave Dá pra se divertir bastante aqui E, mano, cês vão ver Eu vou começar a comprar várias coisas pro meu quarto Esse quarto aqui, ó Pode ir anotando Esse guarda-roupa já já vai sair É, o Tarobinho tá me ajudando A gente tá fazendo um projeto quarto 2017 A gente vai fazer um quarto Zika aqui É sério, é sério O meu cenário, pelo menos, eu vou investir Não vou investir mais nada No meu cenário, meu quarto, meu canto Se você mandar fazer isso aqui É, tirar essa fita aqui Sei E mandar o cara fazer, tipo, bonitinho Pra você botar as roupas direita Tirar esse guarda-roupa que é Então, usar esse guarda-roupa mesmo, né? É, aí cê já era Olha o tantão de espaço É, olha o espaço que tem aquele guarda-roupa Pior que é Aí só tem bosta, mano Mas eu vou reformar aqui Logo, logo Cês vão ver Vai ficar Zika aqui E ali, ó, vai ficar minha cama Aqui vai ficar a TV Aqui vai ficar um anão Pelado Pelado A gente vai ver ainda Vamos pintar o quarto aqui Verdade Vai pintar também Vamos pintar de cinza, né? Será que é cinza? Comenta aí embaixo, galera Uma cor pra gente pintar o quarto E fica bem, bem na hora Bem, é Uma cor bem louca mesmo E, tipo, sabe Uma parede cinza, sabe, manja? É um cinza meio Meio pá E a outra Aí cê tem que ver como fica Se o branco fica da hora Mas com cinza Sempre É ter um lance Tipo, só uma parede Pinta de uma cor Sim, tô ligado Aí fica A minha é assim, né, em Manaus Só que não é cinza É amarelo Uma parede amarela E é em Manaus É longe, hein? É Minha casa é Zika, tio Mas é isso Então comenta aí, galera Cor pra pintar a parede Comenta aí umas ideias Pra eu, sei lá Fazer aqui no meu quarto Tô lendo todos os comentários Então é só comentar aí E vamos deixar esse quarto Zika, moleque Vou deixar isso daqui Tipo, um quarto da NASA Tá ligado? Mas é isso Agora vamos lá no mercado Comprar algumas Algumas coisas Vai não Agora é mais fácil Pra você ficar se jogando na cama, né? É, porque se joga na cama Eu me jogo na cama Vamos aí, então É, agora a gente pegou um carrinho No meio do shopping Ó como o tarô bem afogado, mano Se liga, se liga Filma aí, filma aí O quê? Que eu vou dar um grau Vou dar um grauzinho Tá, ó Uuuu Ó o Papai Noel, o Papai Noel Vamos tirar o outro com o Papai Noel Eu não Eu quero o distância do Papai Noel E aí, João O que a gente vai fazer no shopping? Vamos comprar muita coisa aqui Eu não sei o que eu vou comprar Só sei que eu quero comprar Muitos presentes O João só queria vir no shopping Pra comprar Nossa Nossa, olha aqui, olha Rehab Você viu essa teta da mulher Teta, hein? Gente, a gente vai comprar um leitor de cartão de memória Porque o do João queimou E aí não tá dando pra editar os vídeos Porque não tá dando pra passar O cartão, o computador Aí a gente precisa muito comprar um leitor Aqui, João Eu quero mijar Aqui, ó Ô louco Aqui, 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 ó Nossa, eu vou mijar sentado Eu vou muito entrar no banheiro de cadeira de roupa Só que você não vai ficar aí, né? Você tá ligado? Lógico que não Ih, João Filmei meu pau Filmei minha pinta E agora? Você não? Puta, mano Eu vou... Não Eu não vou deixar você editar esse vídeo, não Tu vai me tentar descartando, não Caiu ou eu canto? Você quer ver meu pau? Você quer ver meu pau, moleque? Vai Um, dois, três Galera, a gente veio comprar o leitor de cartão aqui Chegamos Bagulho louco, hein? É, que certeza Tá aqui, João Achei Esse aí, ó Pode pegar Chegamos agora Ó o tarobinha Folgado Coloca o colchão aí no meio da minha sala O que você fazer? Moleque folgado da porra Puta fedida Deixa eu abrir esse negócio Mano Paguei meu rim Pra comprar essa pecinha aqui Só pra ler o cartão Foi meu rim Esquerdo Mano, fui no shopping hoje Com a intenção de gastar muito Só que Comprei uma coisa Gastei muito Nossa, quase minha câmera caiu Gastei muito Só que comprei uma coisa só Que... Que... Desespero Mas amanhã eu gasto mais Agora, diga o tarobinha que assiste uma série Só que ele tá mentindo Ele não quer assistir série nenhuma Ele só fica no WhatsApp ali Conversando com a menina Volta o cal arrependido Curtam minha foto lá, ó Eu e o japa Então Eu vou ver como é que vou matar o anão E depois eu falo com vocês Que sua presença Me deu onda Me dá onda Me deu onda Aí tá lá, ó Aí galera Agora a gente tá rindo, mano Onde que a gente vai? Art Show Aí galera Agora a gente tá chegando Pra arrumar meu celular, mano Eu não aguento mais Ficar com o celular assim, tio Aleluia Eu vou consertar Eu achei uma ótima loja Aqui em Osasco E eles fazem tipo Um conserto com ótima qualidade Com... Mano, é seguro, tá ligado? Não é um bagulho Que vai demorar também Então Pra mais informações aí Se vocês se interessarem Tá tudo aí na descrição Demorou? Aí galera Acabei de chegar aqui, ó Com os celulares Assistência técnica Meu vô Me trouxe aqui, né vô? Meu vô Eu gosto de aparecer O pessoal fala assim Ah, o cabelo do meu vô E tal Olha o tupetezinho Tá parecendo o cabelo do Tarabinho, né? Taraba é a nossa segurança Taraba vazia a segurança aqui É Tá que já cansou, ó Segurança Segurança do banco Aqui só se for, né, meu? Olha o dó do celular, mano Já vi um celular assim? Já Já vi o pior, né? Teste aqui pra descer Um pedaço na câmera Troca aqui na hora Pessoal de Osasco Aí galera Quem precisa de assistência técnica Aí acessório do celular Tem caixinha de som Tudo, mano? Paraíso aí Olha o letra, ó Conserto na hora, hein? E é só chamar nesse número aqui Rua do Salmo 53 Jardim Cananã É fácil chegar aqui, meu amigo? Fácil, hein? Tá tranquilo, ó Pessoal de Osasco Vão celulares, hein? Vem aqui Informação tudo aí na descrição Deu uma olhada Você é o cara, hein, meu? Pra quem tá precisando aí Tá com a tela quebrada No celular E muito mais coisa Tem o pessoal aqui de Osasco Morando aqui na região Ó Jardim Cananã, hein, galera? Rua do Salmo 53 Passa aqui na 1 Celulares WhatsApp também Tá aí embaixo Tudo na descrição Qualquer dúvida Só chamar, ó E Brigadão, viu? Tamo junto Valeu, mano Tamo junto Aí, galera Cheguei aqui no condomínio da Sabrina Tive que dar a volta E a porta tava aberta Tô bonito Tô feio pra desgraça Tô morrendo de calor Acho que vou na piscina agora Gente, cheguei aqui na casa da Sabrina Tinha um cachorro aqui Virou um... Você parece um bezerro Você... Acho que você parece um rato Tá mais pra um rato Que foi, Thor? Olha isso Você parece um cavalinho Quando nasceu a guarda pata Era um cachorro Agora virou um... Projeto de rato É, galera A gente acabou de sair do MEC E... Quem não viu esse vídeo aqui No Facebook da Sabrina Na página dela Mano, bateu 1 milhão e 500 pessoas Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? 1 milhão e 500 pessoas Sabendo, você sabe o que é isso? Imagina 1 milhão de pessoas Que assistiram o seu vídeo 1 milhão e neve ainda Tá entendendo isso? Eu não tô entendendo Você tá... Mano, é muita gente Que viu um vídeo, velho Eu perdi a água Eu perdi a água Olha isso Olha isso 1 milhão e 500 pessoas alcançadas É muita gente Tá muito calor Tudo bom Te inscreva no meu canal Olha, João Faz uma foto decente, João Decente? Decente O João é um péssimo fotógrafo Tá gravando Vou fazer uma foto decente É um péssimo fotógrafo Vamos ver se a foto dele é boa Vai, fica lá Fica lá Que eu vou tirar uma foto decente Vai, fica aí Fica aí que eu vou tirar uma foto decente Vai Você não vai fazer uma selfie, não É, eu não sei É, galera Eu vou falar porque eu gosto daqui Tem funk E tem muita comida A festa de final de ano da firma tá, ó Na bosta Não vai ter brinde, velho Eu vim aqui pra quê? É foda a vida, viu Você pesa quantos, cara? 48 Rapaz, então eu passei Tem que eu falei 50 kills Pesava 5,2 Aí eu emagreciso Tá na Bia Fitness, então Tá na Bia Fitness Olha, galera Canal do Astral É nóis, caras Vocês viram que ele tava com a camiseta combinando? Camiseta combinando Bem viadinho, né? Falou, Felipe Falou, Felipe Falou Eita, caramba Eu ia fechar essa porra Ó a tarabinha Tarabinha Passa aí Tarabra Chega aí, chega aí Vem, vem, vem Tá mais vazio esse Ai, você foi pro outro Aí, galera Acabamos de chegar aqui na estação de Osasco, mano Agora a gente tá indo pra casa Depois do YouTube Space Prontinho Eu quero te ver contente Ai, ai Vamos aí, então Oxi Salve, rapaziada Bom dia Salve, rapaziada Bom dia Dois salve Boa, João Esse João é o cara Ó, ó Ó como o João é o cara Ó, ó O que ele faz pra mim Hum, hum Mano, cadê o Felipe? O bom é maior Cala a boca Galera, hoje roubei a câmera do João Que ele não vai fazer dele hoje Mas eu vou Agora eu vou tomar banho Que a gente vai sair pra comer Ih, que legal Eu tô gostando dessa câmera Vou até ficar com ela pra mim Eu gostava de melhar no espelho Mas não dava Que bad Você quer que eu deixe o espelho Pra você ficar silêncio? Eu queria Não, mentira Olha 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 como eu sou Olha como eu sou bonitão A gente vai almoçar ou não? A gente vai almoçar Por que que você mandou tomar banho rápido? Sei lá Tomar banho rápido Não, João O João não tá mais de trinques Olha a cara dele, ó Vou embora Vai, some da minha casa Sai Sai da minha casa, João Isso Eu que mando aqui Essa casa é minha agora Eu que mando Eu sou foda Falou Tão até daqui a pouco Mais um dia Que esse anão não larga do meu pé Mas aí, galera É o seguinte Véspera de Natal? Não, ainda não é véspera de Natal É véspera do quê? Véspera da véspera de Natal Véspera da véspera Torabinha só sabe comer Comei, comei Já engordei um quilo de novo Sou foda Ai, meu Deus do céu É, pera lá, pera lá Vamos comprar um tênis? Vamos subir essa escada? A gente já vai comer e já vem Pera aí E aí, João Eu falei pra você não pegar ovo de codorna, mãe Por quê? Faz peidar Eu vou peidar na nossa cara Cala a boca Olha o meu prato que da hora O João falou que eu não vou comer tudo Eu vou comer tudo só pra provar que eu sou o cara Duvida Duvida? Ligou a câmera, né? Cadê a comida? Ele não vai comer Quero ver comer tudo Comida terminei Só tem essas que tem aqui, ó Mas aqui é comida Ó, Fácil, pode comer Puxa, sem querer Agora ele tá comendo tudo Bom garoto Aí, galera Vamos ver como é que funciona esse negócio de massagem Caralho, o meu não coloca a bagulha Coloquei Nossa, é muito gostoso Calma aí, gente, já vem Eu vou apreciar esse dois minutos de massagem Nossa Ai, galera Agora, véspera de Natal Já, já é Natal, mano Engraçado Passa tão rápido o tempo Eu vim aqui no açougue Comprar, sei lá Algum frango Uma carne diferente Eu tô com minha mãe Aí a gente vai passar em casa De boa Só comer alguma coisa E curtir E aí, galera, mano Agora é dia 25 Hoje é Natal Agora sim é Natal Hoje, em pleno Natal E eu tô aonde? No meu quarto Sem fazer nada Absolutamente nada Ah, João, você não filmou do dia 24 pro dia 25 Tá, não sei o que lá Gente, eu fiquei aqui em casa com a minha mãe Tipo, a gente foi no açougue Comprou umas carnes E, tipo, fez um jantar mesmo E, tipo, fica meio trinói, sabe? E agora eu tô indo lá na casa da Sabrina Minha mãe vai me levar lá E eu vou ficar de bobeira, assim, ó Aqui Eu comemoro mais o ano novo do que o Natal, saca? Ano novo é mais festa Natal é, tipo, assim, mais... Sei lá, mais família, sabe? Pensar, refletir, não sei Agora eu tô vendo essa musiquinha do Spotify Que o Spotify não para de tocar a música de Natal E vocês que ficam de bobeira, meu Pensa um pouco que essa data Não é uma data pra você sair Pra você viajar Pra você curtir essas coisas, assim É uma data, pelo menos, pra você lembrar Do nascimento de Cristo Você sai se você quiser Tem gente que sai Tem gente que não sai Tem gente como eu Fica em casa de boa, entendeu? Então pensem que essa data Sabe, pra você não esquecer Deus Então nesse meio tempo Nesse dia 25 Nesse feriado Fica... Pensa um pouco mais na vida, sabe? Reflete sobre tudo Fica com a família Agradece Perdoa todo mundo E, mano Deus é amor, galera Deus é amor Só isso que eu tenho a dizer pra vocês É isso Um próspero ano novo pra vocês Que em 2017 Cai chuva de bênçãos em cima de vocês Que vocês fiquem abençoados Que dê tudo certo na vida de vocês Que vocês possam Concluir as metas de vocês E tudo mais, galera Mas é isso Deus é amor Um beijo Tchau